No vídeo de hoje eu abri um estúdio de tatuagens da El Preparei tudo com muito carinho Escolhi muito bem as tatuagens que me dê fazer Peguei todo o material E agora era só esperar o primeiro cliente Então quer dizer que você abriu um estúdio de tatuagens, Renaldinho? É isso mesmo, Luiz Eu tava precisando levantar uma grana Então eu decidi abrir esse novo empreendimento Nossa, legal demais, mano Eu quero fazer... O Homem-Aranha É pra já Vai ser rapidinho, tá? Te garanto que vai ficar igualzinho a foto que você escolheu O olho do Homem-Aranha é branco mesmo Ah, tá ficando lindo Uma aqui Outra aqui Minha primeira tatuagem já parece que eu sou um profissional Tem um espelho aí e eu quero ver se ficou bom Claro que tem, mano, você vai adorar Deixa eu ver Caramba, Renaldinho, isso ficou horrível Você não tem futuro nenhum como tatuador, mano Tá péssimo O Luizinho tinha razão Se eu quisesse que isso der certo Eu precisaria de um estúdio de tatuagens de verdade Eu acho que eu preciso de dois espaços O primeiro, uma área de atendimento pra captar clientes O segundo, uma sala Onde vai ser de fato o estúdio de eu tatuar as pessoas Mantendo muita higiene E além disso, ainda tá faltando uma coisa A pulseira do poder Meus pais sempre falavam Basta colocar o seu punho e pensar muito em uma coisa que você quer realizar Dessa forma, não tem como dar errado Demorou muito pra poder montar os dois espaços Mas finalmente eu terminei Eu coloquei aqui em cima alguns modelos de tatuagem Mas tem muitos outros modelos diferentes que os clientes podem escolher Tô interrompendo o vídeo pra falar que o código secreto desse vídeo é esse aí Mano, que doido Você criou um estúdio de tatuagem dentro da sua casa E eu tô reparando o seu braço Você já tem algumas tatuagens E aí, vamos fazer uma tatuagem aqui comigo? É, até que tem espaço sobrando aqui nesse braço Eu topo fazer uma Temos aqui, senhor, os preços Tatuagem pequena, média, grande Corpo todo O ovo de Páscoa Eu acho que eu vou escolher algumas pequenas pra cobrir esses espaços em brancos E uma média pro pescoço Esse aqui é o espaço de venda Estamos agora pro estúdio de tatuagens Onde eu vou fazer toda a operação em você Atrás dessa porta aqui Que a mágica acontece Pode entrar, pode ficar à vontade Aqui como você pode Não toca Temos aqui uma cama esterilizada pra fazer toda a operação Intens de higiene Piercings E vários modelos de tatuagem Muito doido seu estúdio Mas aqui, quais são as opções de tatuagens pequenas? Pequenas nós temos essas cartelas com várias opções E também temos algumas opções em preto e branco Eu acho que eu vou escolher Essa aqui Essa aqui de flor E essa aqui que tem um relógio E dessas aqui Me surpreenda Hora de começar o procedimento Você tá pronto, senhor? Tô muito feliz Vamos começar Deixa eu começar colocando aqui, ó As flores Pra harmonizar Eu vou colocar uma aqui Outra aqui E outra aqui Agora é só jogar um pouquinho de água Deixa eu só ver se isso aqui tá funcionando Eu acho que tá funcionando Vamos molhar bem as tatuagens Tá doendo, senhor? Não Primeira e... Perfeito! Segunda Olha isso, gente Já que ele deixou eu escolher as pequenininhas Eu peguei essas aqui E o procedimento é o mesmo, ó Eu vou preenchendo nos lugares em branco Nossa, mano Tá dando muito certo Olha isso, cara O nível das tatuagens tá absurdo, mano Elas tão saindo de uma forma que nem eu imaginava Primeira parte da sessão finalizada O braço do Thiago ficou muito legal Agora, Thiago Só tem que tomar alguns cuidados Como não tomar banho Porque se tomar banho sai Pronto Tá faltando agora apenas a tatuagem do pescoço que ele quis E nós temos todos esses modelos Tem a preferência de algum? Não, pode ser a sua escolha também Então eu vou colocar essa coruja Levanta a cabeça pra mim Vou colocá-la aqui Não Mal sabe você que eu nunca fiz isso antes Como assim? Você nunca fez isso antes? Calma que eu tenho que dar uma umedecida aqui na folha E pronto Como vocês podem ver É uma coruja que tá olhando pras pessoas que estão à frente dela E o resultado, ó Ficou perfeito Dá uma olhadinha como é que ficou, Thiago Você gostou? Eu amei Eu sabia Ah, mano, é possível Já teve hamburgueria, pizzaria, sorveteria Agora um estúdio de tatuagem O que é isso aqui? Como é que funciona isso? Não tem segredo não, meu chefinho Aqui, ó Tem aqui a listinha de valores A gente vai lá pro estúdio Você escolhe o modelo E ó, tinta na pele Não tá aqui não Mas você faria manguito? Ah, esse negócio fake Que você fica usando no braço Que é tatuar Substituir, né? Isso, isso, isso Fica até fácil de fazer Seria uma tatuagem grande, mas Por que você não aproveita Já que você não tem nenhuma tatuagem? E a gente não manda O corpo todo? Não, mas corpo todo? Só manguito seria melhor, não? Corpo todo Se você pagar Eu faço pra você ovo de Páscoa de graça Ovo de Páscoa? Tá, eu topo Por favor, fica à vontade Tira a blusa Tira o manguito pra mim Capricha, tá? Seguinte, Vini Pra suas costas, mano Eu pensei nessa tatuagem aqui Vários animais abstratos Tá vendo? Eu tô confiando no seu potencial Vini, eu preciso que você não mexa muito Beleza? Beleza Aqui, assim Tá com algum incômodo, senhor? Não, nenhum Pra ser sincero Tá até refrescante O problema de uma tatuagem tão grande Como essa do Vini É que se errar Eu perco todo o meu trabalho Então Não tem margem pro erro E agora chegou o momento Vamos lá Três Dois Um Caraca, irmão Olha que insano que ficou essa tatu, velho Caraca Pra partir da frente Vou usar aqui, ó Animais pro peitoral Porque não tem erro Todo mundo gosta Cara, vou mandar esse aqui Eu mexer no Thiago Com uma coruja linda no teu peito, irmão Lobo irado aqui também Vai combinar super com você, tá? Você gosta de leão? Gosto de leão Rei da floresta Perfeito Só jogar agora um pouquinho de água Pra aderir bem Dá uma olhada só Nossa, muito style Toma Toma Como a intenção é fechar o corpo todo Eu vou pegar agora, ó Aquelas tatuagens um pouco menorzinhas Pra poder preencher Os buracos da barriga Que a gente não preencheu Tem que confiar no teu tatuador Só tatuirada no teu corpo, tá? Ô, gostei Gostei Toma Agora tá faltando só os braços do Vini Tá, mas não esquece do ovo também, não Hora de lançar no braço, Vini Mexer ele parado pra mim Parado pra atrapalhar o tatuador Braço todo que você quer, né? Braço todo, braço todo Assim mesmo Pra substituir o manguito Nossa, essa do braço vai ficar aí, sangue, irmão Toma É isso que você queria, braço fechado? Braço fechado pra substituir o manguito? Caramba Tá valendo a pena isso aqui, viu? Outro braço Irmão, outro braço, ó Pensei, ó Dragãozão Cheilong Deixa eu colocar aqui assim, ó Vai ficar bacana Será que foi? Era isso que você queria? Caramba, mano Que da hora isso aqui Mano, de verdade Dá vontade de nunca mais tirar Só tá faltando o ovo Pra quem não sabe Esse ano a gente tá lançando o primeiro ovo de Páscoa Da história do canal Esse ovo de Páscoa as pessoas encontram no supermercado Zestra ou no pão de açúcar Ele vem com uma tatuagem exclusiva Tá, Evine Vamos ver qual tatuagem você vai fazer agora Tá, mas eu ganho só a tatuagem ou o ovo todo? É claro que você pode comer o chocolate Mano, sinceramente Eu acho que tem vários modelos de tatuagem Eu tô curioso pra saber qual que veio no meu ovo Agora eu vou ver a tatuagem Hum, gostei A logo do Reinaldinho E onde você quer essa tatuagem, irmão? Ah, começou muito seu amigo Na cara Não sei se foi uma boa ideia Deve ter escolhido a cara não, viu? Tá bom, Reinaldo Acho que já deu Ficou bom Bom, é pouco, Vini Ficou maravilhoso Gente, sinceramente Eu gostei muito dessas tatuagens É lógico que eu vou indicar pra todo mundo Esse estúdio de tatuagem Ah, mano Não acredito O Reinaldinho ainda tá insistindo em fazer tatuagem Ai, ai, Reinaldinho Agora estúdio de tatuagem Tá insistindo mesmo nisso, né? Luizinho A primeira experiência que você teve Não representa mais um empreendimento novo, tá bom? Empreendimento? Essas brincadeirinhas que você fica fazendo aí Magoam as pessoas, tá? Vamos fazer o seguinte, então Eu vou fazer pra você De graça Pra compensar a sua primeira experiência ruim lá embaixo, tá bom? Pode escolher aqui qualquer uma dessas Que vai ser por conta da casa Já que é de graça Eu quero uma pequena no meu rosto Uma grande no meu peito Outra pequena no meu tornozelo E esse ovo de Páscoa aqui Caraca, Luizinho pediu muita coisa Já estamos no estúdio pra começar as tatuagens, ó Escolhe qual que vai ser a pequena que você vai querer no seu rosto Tem todo esse modelo Tem o Homem-Aranha aqui se você quiser Da última vez que eu escolhi o Homem-Aranha ficou horrível Ah, mano, pra ficar no estilo mesmo Eu vou meter esse diamante azul aqui, ó E eu quero que você faça ele debaixo do meu olho aqui, ó Um diamante debaixo do olho Calma lá Calma, tá com sede? Tô Ah, 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 ah Ó, toma! Posso abrir o olho? Ficou incrível! Pro tornozelo eu vou querer esse raio aqui, ó O pé do Luiz É disparado nos pés mais sujos que eu já vi Ainda bem que eu tô de luva Vamos aplicar a tatuagem bem aqui assim Ó, ó Toma! E pro meu peito eu escolhi esse leão Infelizmente, Luizinho, pro peito já tem que tirar a sua blusa Colocar aqui Só aplicar um pouquinho de água É, tá bom de água já, né? Pronto! Caraca, Naldinho, eu disse que você não tinha futuro como tatuador Mas eu curti demais! E além das três tatuagens que você já fez Nós vamos tirar uma tatuagem na sorte no ovo que você também vai levar Vamos abrir esse ovo aqui, mano Eu nem sabia que você tinha ovo de Páscoa Caramba, mano E olha só, uma tatuagem do Zap Eu não devia falar esse nome Esse é um dos melhores estudos de tatuagens que eu já vi Inclusive, Naldinho, eu quero essa outra tatuagem aqui, ó Desse lado do meu rosto É pra já! Deixa eu colocar aqui Muita calma pra tatuagem não sair errada E... Voilá! É, mano, até que eu curti as minhas tatuas, hein? Naldinho, Naldinho, quanto custa uma tatuagem? Eu quero muito fazer uma! Onde você quer? Só pra entender É, eu acho que no braço, né? Fechar o braço todo Isso, fechar esse braço inteiro Fechar o braço todo Tatuagem grande, 65 Pô, 65? Meu braço é tão fininho Ah, mas quer saber? Tá bom, vamos fazer Seguinte, Larissa Você pensou em alguma coisa específica pro seu braço? Deixa eu ver o Zap Já tem alguma tatu aqui no braço? Nenhuma Eu queria uma coisa assim É... Básica, mais coloridinha Tem um toque de cor Grande pro braço, ó Tem esses modelos aqui Essa do lobo Tem essa do tigre Aqui também bem famosa Sai muito Lua cheia Essa outra também aqui Eu acho que eu já tenho a minha preferida Essa aqui, ó Por favor, paciente, braço bem esticado, tá? E essa é a parte mais crucial A gente tem que amolecer o papel Parece que tá chovendo aqui É só no braço Ó, toma seu braço fechado, vai Mentira Toma Caraca, tatuador No início eu duvidei de você Mas agora Isso aqui ficou ótimo Final do meu expediente Como vocês viram Todo mundo fez a toagem Menos o tatuador E pra fazer uma tatuagem em mim Eu vou fazer Esse unicórnio fazendo cocô Eu vou mandar Essa tatuagem aqui Olha só Toma Eu falei com vocês Acho que a minha pulseirinha do poder Me deu muita sorte E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal